Fala aí pessoal, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal de Thiago Dicas E hoje pessoal, estou aí com um export aqui, o qual estava acendendo a luz do ABS no painel Ao levantar o carro eu diagnostiquei, certo pessoal, que o fio do sensor do ABS da rota traseira direita Estava com problema, estava quebrado, né? Nós vamos estar fazendo esse reparei, certo pessoal? Para não estar precisando trocar o sensor Pois o sensor está bom, somente o chicote que deu problema, certo pessoal? Para iniciar os trabalhos aí pessoal, nós vamos estar partindo o encapamento desse chicote do sensor, certo pessoal? Com muito cuidado para não cortar os fios internos Fazendo as pontinhas bem finas, certo pessoal, dos fios Deixando ele na cor de cobre mesmo para a solda de estanho estar pegando corretamente Lembrando que quem não é inscrito no canal, se inscreva Se esse vídeo for útil para você desse celular aqui, é nóis pessoal Aí vocês pessoal, depois de ter feito a ponta aí direitinho Você vai encaixar um fio dentro do outro, certo pessoal? Como vocês podem ver aí na foto Lembrando aí como está usando um ferro de solda 12 volts Para fazer esse reparo aí Após fazer o reparo aí, certo pessoal? Vocês podem pegar e insolar, ó Como vocês podem ver aí, ó A solda já foi feita Aí agora nós vamos estar isolando aí com a fita isolante Lembrando que pode passar a fita isolante bem grossa, certo pessoal? Porque é um lugar de muito atrito aí Pode ser que passar a fita isolante muito fininha Com o risco aí de fechar curto alguma coisa, né? Como vocês podem ver, eu vou passar a fita isolante aí Usei a capa do chicote para estar dando um certo proteção ao fio, certo? Aí depois de ter isolado tudo isso, certo pessoal? Vocês vão passar a fita isolante sobre todo o chicote E para fechar ele 100% Para não ter infiltração aí de água, certo? Lembrando que você vai estar economizando bastante isso, certo pessoal? Pois não vai precisar fazer a troca de chicote De sensação na verdade Como vocês podem ver depois de ter feito aí Passar a fita isolante aí Três camadas aí Para ficar bem grossa mesmo Aí o sensor agora está 100% aí, certo pessoal? Eu instalei lá no carro lá Funciona o carro Apaga a luz do ABS E na hora, certo pessoal? E o vídeo aí foi esse Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Quem não for inscrito E é nóis pessoal Fui Fui Fui